Eu sou a professora Elisildinha, da Escola Pastor Joaquim Vandiriza Silva. Estou aqui hoje para a gente falar da nossa segunda aula de língua portuguesa. Hoje, como eu sempre falo para vocês, eu vou começar com uma frase. Para começarmos bem a semana. Quando acontecerem coisas negativas, reaja de modo positivo. Ok? Maria Tereza Maldonado. Hoje falaremos sobre Conto Maravilhoso, que é também uma narrativa, assim como nós vimos na semana passada, a fábula. Vou começar então dando um exemplo para vocês de um conto maravilhoso. É o Pinóquio, tá? Vocês já conhecem, né? Gepetto era um velhinho simpático, fabricante de bonecos de pau, chamado Mariolets, que vivia sozinho na sua casinha, tendo por companhia só um gato e um peixinho dourado. Ele gostava muito desses companheiros, mas não podia nem mesmo conversar com eles, que não respondiam. E por isso a vida de Gepetto era bem solitária. Até que um dia, encontrando um pedaço de pau de boa qualidade, resolveu fazer um boneco especialmente caprichado. Não para vender, nem para dar, mas para ficar com ele só para si. O boneco ficou tão bonitinho que Gepetto lhe deu um nome, Pinóquio. Era um nome engraçado e combinava tão bem com o boneco que Gepetto pensou, que bom seria se ele fosse um menino de verdade. O seu pensamento foi ouvido por uma fada, a bondosa fada turquesa, que com dó da solidão de Gepetto, aproveiteu o solo do velho e tocando Pinóquio com sua varinha de condão, falou, Pinóquio, de agora em diante você vai poder andar e falar. Você continuará sendo um boneco, mas um boneco especial, que fará companhia ao velho Gepetto como se fosse seu filho, bonzinho, carinhoso e obediente. Quando Gepetto acordou, ficou maravilhado. Que bom, que bom, agora tem um filhinho. No começo, tudo foi funcionando, as minhas maravilhas. E o velho Gepetto estava muito feliz, mas poucos dias depois, Pinóquio começou a pôr, como se diz, as manguinhas de fora. Ficou desobediente, teimoso e levado. E dizia que aprender a ler e a contar era bobagem, perda de tempo. O tempo era só para brincar. Imaginem só. Gostaram? Isso é uma adaptação de Tatiana Belin, que dá a história do Pinóquio. Ok? Então, agora a gente vai ver o que é uma narrativa de um conto maravilhoso. Assim como a fábula, ela tem que ter os seus momentos especiais. O que começa pela situação inicial, a história, é quando a apresentação das personagens. Como é a personagem? O que ele gosta? O que ele não gosta? Quem é, então? O espaço. Onde acontece essa narrativa? Descreva o espaço. O tempo. Quando foi? Então, quem? Onde? E quando a historinha? Depois vem a complicação, que seria o como? Virada da narrativa, onde surgem os conflitos. Toda a história tem um conflito, para ela ficar mais gostosa de se ler, de alguém gostar, de querer ler. O conflito tem um pequeno problema. Aí vem o desenvolvimento. É a série de acontecimentos que levam as personagens ao evento principal. Então, você vai descrever qual é esse pequeno problema que surge na história, de qualquer história. Aí vem o clímax, que é o ponto alto da tensão da história. É onde a história fica mais tensa. E agora, o que vai acontecer? Aí vem o desfecho, que é o momento de solução do conflito. É onde você soluciona o conflito. Vem o problema, você conta a história, apresenta os personagens, desenvolve. Aí acontece o pequeno problema. Esse problema se torna mais sério, que é o clímax. E aí vem o desfecho. Você conta, mostra a historinha, como é que termina a historinha. Ok? Vocês viram já o exemplo do Gepetro. O Gepetro vivia sozinho, queria um bonequinho, um filhinho, ele não tinha um filhinho, que era o conflito dele. Aí ele constrói um bonequinho para ele. Qual é o ponto de tensão? Quando o Gepetro se torna desobediente. Aí depois vem o desfecho, que seria a continuação da história. Para você, ele se torna desobediente. E aí, o que acontece? Aí você vai pensar um desfecho para essa historinha. O Gepetro convence ele a ser desobediente? Ou será que ele continua a fazer coisas ruins? Lembra o Pinóquio? Ele começa a mentir. O que acontece com o nariz dele? Cresce. Ok? Tudo bem? Substantivos. Como vimos na semana passada, substantivo próprio e comum. Hoje a gente vai ver a classificação primitiva e derivada. Então vamos lá. Relembrando. O que é o substantivo? Substantivo nomeia seres, lugares e sentimentos e outras coisas. Primitivo são aqueles que não são originados de outra palavra. Exemplo. Jornal, flor, mar, cozinha e etc. Derivados são originados de outras palavras. Jornalista, floricultura, marítimo e cozinheiro. Então, o substantivo derivado jornalista veio da palavra primitiva, jornal. O substantivo derivado floricultura veio do substantivo primitivo, flor. O marítimo, do substantivo primitivo, bar. Cozinheiro, do substantivo primitivo, cozinha. E assim vai. Como outros exemplos. Pedra, pedreira, porta, porteiro. Então, derivados são aqueles que vêm a partir de um outro substantivo, que é o primitivo. Ok? Então hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Estou morrendo de saudade. Deus abençoe. Saúde!